CANTAL MAGOTÃO RETIGA Música Baú do Pagodão 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 Se se segura que lá vem bater Sai do chão E olha que surrinho que gostoso Tá na do samba, tá fazendo de novo E vem assim balançar Na onda da madeira o bicho vai pegar Na onda da madeira o bicho vai pegar E vai chegando pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás É assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás É assim que se faz E agora que a galera já está preparada Se se segura que lá vem madeirada Sem ser segura que lá vem madeira Entra no clima, entra no clima Põe pra cima, joga e joga Entra no clima, entra no clima Entra no clima, joga e joga Entra no clima, entra no clima Põe pra cima, joga e joga Entra no clima, entra no clima Entra no clima, joga e joga E se segura que lá vem madeira Nossa senhora, tá bom demais Semana, gente, vambora E olha que sumi que gostoso Na tarde o samba tá passando de novo E vem se balançar Na onda da madeira o bicho vai pegar Na onda da madeira o bicho vai pegar E vai chegando aqui assim, ó Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás É assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, é assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás, é assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Se se segura que lá vem madeira Pra que hoje dê tudo certo aqui Todo mundo feliz e beijar muito na boca hoje, viu? Todo mundo aí, bem gostoso Agora é pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Vamos lá, gente Que coisa louca, que tentação, nunca vi nada igual Linda e envolvente com seu G sensual Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou, eu vou fazer Tá me deixando, tá me deixando alucinado Menino, eu te pego, lhe mostro o mesmo engano Até embaixo, vê se desce, vai valer E mostra como desce, tá, e desce Com a mão na cabeça e vai descendo Com a roupa na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta balançar Com a mão na cabeça e vai descendo Com a roupa na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta balançar Esse teu jeito, nego, que me deixa louco Eu já tô frissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Seu seu jeito, nego, que me desce Com a mão na cintura e vai mexendo Com a mão na cintura e vai mexendo Tá bonito, tá legal, olha Vem sentir Bote a mãozinha na cabeça, vai E desce Com a mão na cabeça e vai descendo Com a roupa na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta balançar Com a mão na cabeça e vai descendo Com a mão na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta, vai Que coisa louca, que sensação Eu nunca vi nada igual Que tá envolvente com seu gesto sexual Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou? Eu vou fazer Tá me deixando Tá me deixando Alucinado Menino, eu te pego E mostro o meu chingado Até embaixo Vê se desce pra valer E mostra como desce E desce Com a mão na cabeça e vai descendo Com a roupa na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta balançar Com a mão na cabeça e vai descendo Com a roupa na cintura e vai mexendo Com esse teu corpo todo, eu quero ver você quebrar Me venha com a ananta balançar Esse teu jeito, o nego que me deixa louco Eu já tô frissurado, olha que intenção Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Oh, 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 oh Eu sou bem do meu chingado Eu não trecho a não І se dá louco Ouuder Voca em uma mão na Human מ�elin Uma minha can 지나� Se desce Com a mão na cabeça e vai descendo Com a onda na pintura e vai mexendo Eu sinto como um todo, eu quero ver você quebrar E venha com a mão na boca E se segura que lá vem na terra Todo mundo querendo, todo mundo chamando Vamos nessa museu Eu quero ver você subir, você descer, vestir pra quem? Meu coração só pra você se entregar Nessa malícia que é meu samba Eu quero ver você subir, você descer, vestir pra quem? Meu coração só pra você se entregar Nessa malícia que é meu samba Vamos nessa, vai! E mexe o corpo aí, mexe o corpo aí Se sacode aí, se sacode aí E joga o braço aí, vamos nessa! E quer da negu, quer da negu, quer da negu, quer da negu Chama! E quer da negu, quer da negu, quer da negu Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você, eu quero ver você descer Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você, eu quero ver você descer E quer da negu, quer da negu, quer da negu Chama! E quer da negu, quer da negu Eu tô ligado em você, eu tô ligado em você, eu tô ligado em você, eu tô ligado Eu quero ver você subir, você descer, vestir pra quem? Meu coração só pra você se entregar Nessa malícia que é meu samba Vamos nessa, vamos nessa! E mexe o corpo aí, mexe o corpo aí Se sacode aí, se sacode aí E joga o braço aí Joga o braço, joga o braço aí Vamos nessa! E quer da negu, quer da negu, quer da negu Chama! E quer da negu, quer da negu E quer da negu Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você, eu quero ver você descer Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você, eu quero ver você descer Vamos lá, vai, vamos lá E quer da negu, quer da negu Chama! E quer da negu, quer da negu A sopra isso aí E joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa copinha? Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa bolinha? E joga, 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 joga Joga a mão pra cima Cadê essa bolinha? Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa bolinha? E quando chega no pagode Dança a gente bamba Se você mexe todo mundo samba Tudo é mais gostoso quando você dança Desse molejo no clube, esse instituto assim E quando chega no pagode Dança a gente bamba Se você mexe todo mundo samba Tudo é mais gostoso quando você dança Desse molejo no clube, esse instituto assim É assim, ai, 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 é assim, ai, 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 é assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, ai, 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 ai Não para não mamãe, ai, 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 ai Assim é uma dança que chegou na manhã Se o ninguém me gostou, só quem dança quem ganha Joga a mão pra cima, bate na palminha Eu quero ver o grito da torcida do Bahia Assim é uma dança que chegou na manhã Se o ninguém me gostou, só quem dança quem ganha E joga a mão pra cima, bate na palminha Eu sou nadar o soma, meu som ninguém faz chato Abaixaria aqui Ai, ai, oh yeah, mamãe, vai E joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E joga, 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 joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E quando chega no pagode, deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo se abrata Tudo é mais gostoso quando você pensa Eu te colojo no corpo Alô, meu filho, vamos lá, lá! Chega no pagode, deixa a gente bamba Se você mexe, todo mundo se abrata É mais gostoso quando você pensa Esse molejo do povo, esse jeito, papai gosta assim É assim, ai, oh yeah, oh yeah, mamãe, vai É assim, 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 é assim É assim, ai, 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 não para mamãe É assim, assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é uma dança que chegou na manhã Suíguia bem gostoso, só quem não sei quem ganha Jogue a mão pra cima, bate na palminha Eu sou natal do samba, vem fazer paxaria É assim, é uma dança que chegou na manhã Suíguia bem gostoso, só quem não sei quem ganha Papai gosta que a paxaria seja assim Eu sou natal do samba, eu sou cliente a paxaria É assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim Tchubidabidu, xalalalala A balança daqui é assim, ó Tchubidabidu, oh, lá Tchubidabidu, xalalalala E tchubidabidu, oh, polonel Tchubidabidu, xalalalala Tchubidabidu, oh, lá Tchubidabidu, xalalalala Esse sumir que tem balanço, tem Libere o corpo, se jogue, meu bem E pode vir que eu também vou Na onda do passinho, oh, oh, oh Todo mundo sai quebrando Com a nada você vem no passinho Vem menina, dança e balança e jogue o passinho Dança e balança e jogue o passinho Dança e balança e vai Vai no passinho, vai, 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 vai Vai no passinho, vem, 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 vem Vai no passinho, vai, 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 vai E vai no passinho, vem, 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 vem Vai no passinho, vai, 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 vai Vai no passinho, vem, 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 vem Vai no passinho, vai, vai, vai Vai no passinho, vem, vem, vem Chubidabidu, oh, na Chubidabidu, xalalala Chubidabidu, oh, na Chubidabidu, xalalala Chubidabidu, oh, na Chubidabidu, xalalala Essa música que eu vou cantar é a composição minha É sucesso no Brasil todo Panela de pressão, cadeirão vai ferver Bota lenha na fogueira que a nata vai descer Panela de pressão, cadeirão vai ferver Bota lenha na fogueira E vai de ré, vai de ré, vai de ré E vai de ré, vai de ré, vai de ré E dá um gás, dá um gás, dá um gás Fim de semana chegou, vamos nessa, vamos lá Minha galera tá esperta, tá afim de se jogar Minha galera tá esperta, tá afim, vai Se joga, 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 se joga, joga pra lá Se joga, 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 se joga, joga pra cá Se joga, 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 se joga, joga pra lá Se joga, 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 joga pra cá Panela de pressão, caldeirão vai ferver Bota lenha na fogueira que a nata vai descer Panela de pressão, cadeirão vai ferver Cadê, mexe aí? E vai de ré, vai de ré E dá o gás, dá o gás, dá o gás E dá o gás, dá o gás, dá o gás Só o gás, dá o gás, dá o gás Vem de semana chegou, vamos nessa, vamos lá Minha galera tá esperta, tá afim de se jogar E se quando chegou, vamos nessa mão É pra lá, que tá assim, vai Se joga, 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 se joga, joga pra lá Se joga, 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 se joga, joga pra cá Eta! Isso tá bonito hoje aqui, né? Se joga, 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 se joga, joga pra lá Se joga, 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 se joga, joga pra cá E joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa família? Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa família? Que bonito! Joga, 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 joga a mão pra cima Cadê essa família? Joga, joga, joga a mão pra cima Cadê essa família? Quem gostou dá um gritão aí! Joga, 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 joga a mão pra cima Ligue no movimento, joga agora o movimento Se liga no movimento Mexe, vai! Que mexe gostoso Mexe gostoso Mexe mamãe Mexe papapá Se na hora do movimento eu vou botar só um pouquinho Mentira! Se na hora do movimento eu vou botar só um pouquinho Se na hora do movimento eu vou botar só um pouquinho Se na hora do movimento eu vou botar só um pouquinho É bola, 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 embolê É bola, 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 embolá Na data do samba todo mundo sacaneia E a galera não se dá Lá, 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 lá Bola, 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 embolê É bola, 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 embolá Na data do samba todo mundo sacaneia Todo mundo vai quebrar Olha o movimento aí, vai! No movimento, se liga no movimento Só que agora no movimento se ligue Só que agora no movimento se ligue Mexe gostoso Mexe gostoso Ai mamãe Mexe gostoso Mexe papapá Mexe gostoso Ai mexe Mexe gostoso Se na hora do movimento eu vou empurrar só um pouquinho Na hora do movimento eu vou empurrar só um pouquinho Se na hora do movimento eu vou com medo, meu jeitinho Na hora do movimento eu vou fazendo É bola, bola, bola e vou ler É bola, bola, bola e bola Na hora do samba todo mundo sacaneia Todo mundo vai quebrar É bola, bola, bola e vou ler É bola, bola, bola e vou ler Na hora do samba todo mundo sacaneia Todo mundo vai quebrar É, é, é No movimento, se ligue no movimento Jogue agora o movimento, se ligue no movimento Boa gente, vamos lá No movimento, se ligue no movimento Jogue agora o movimento, se ligue no movimento No movimento M-m-m-m-m-m-m-m-me-fego, só que agora o movimento Se ligue no movimento Se ligue no movimento, se ligue no movimento Jogue agora o movimento, se ligue no movimento Vamos sacudir aí! E vem de lado nordeste De Amaralima Vem de lado nordeste Vem de lá do nordeste E vem de lá do nordeste Eu sou vaqueiro, não dispensa o magode Entro na onda samba e comigo ninguém pode Cuecão de couro, sou o rei do meu pedaço Vejo menina, menina, vou seguir em cima E joga o laço pro ar Eu sou pião, joga o laço pro ar Lá no sul, no secão E joga o laço pro ar Eu sou pião, joga o laço pro ar Lá no sul, no secão E vem de lá do nordeste 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 Eu sou vaqueiro, não dispensa o magode Entro na onda samba e comigo ninguém pode Cuecão de couro, sou o rei do meu pedaço Vejo menina, menina, vou seguir em cima E joga o laço pro ar Eu sou pião, joga o laço pro ar Lá no sul, no secão E joga o laço pro ar Eu sou pião, joga o laço pro ar Rodou, 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 rodou Joguei, vai Rodou, 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 rodou E vem de lá do Nordeste 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 Eu sou vaqueiro, não dispenso o pagode Entro na vaçada e comigo ninguém pode Cuecão de couro, sou o rei do meu pedaço Vejo menina bonita e jogo o laço E jogo o laço pro rá E jogo o laço pro rá Na no sul do setor E jogo o laço pro rá E jogo o laço pro rá Na no sul do setor Rodou, 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 rodou Joguei, rodou, 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 rodou Joguei, rodou, 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 rodou Vamos lá, gente, vamos lá Baúdo Samando, kepol e sumingando, mateirando É na Madeira, é na Madeira, é na Madeira As calas na Madeira, é na Madeira, é na Madeira Tá vendo o samba, sumingueira, baixaria noiteira É na Madeira, é na Madeira, é na Madeira É na Madeira, é na Madeira, é na Madeira, é na Madeira Vamos sambar, vem cabendo aqui em cima, como é que é? Dale! Opa! Mas eu só quero fazer Do jeito que eu quero Fazer amor com você Tudo meu te quero Mas eu só quero fazer Do jeito que eu quero Fazer amor com você Tudo meu te quero Viver da vida nas ilusões Você ficou com o meu coração Por isso agora vai se arrepender Porque, musquinho, vai dar de doer Vai dar no rim Vai dar reta Você ficou com o meu coração Por isso agora vai se arrepender Porque agora eu vou dar Sambando, quebrando, subingando, madeirando É na madeira, é na madeira, é na madeira, vai É na madeira, é na madeira, é na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira Nada do samba, subingueira, é baixaria, é noiteira Madeira, madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira, é na madeira Nada do samba, subingueira, não fique de bobeira, meu irmão Olha o break Vai na baixaria, baixaria E o que que eu tô querendo? Eu quero é sexo Eu quero é sexo, sexo, sexo Eu quero é sexo Eu quero é sexo Lasca! Eu quero sexo Eu quero é sexo, sexo, sexo Eu quero é sexo Eu quero é sexo, sexo, fascuador Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tava na bundinha, vou de frente, vou de costa E fica caladinha, fica caladinha E fica caladinha, não entrega a polícia não Não chame a polícia não E fica caladinha, fica caladinha Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tava na bundinha, vou de frente, vou de costa Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tava na bundinha, vou de frente, vou de costa E fica caladinha, fica caladinha Se liga aí Aqui na nada todo mundo sacaneia Todo mundo vai curtir Se liga aí É pra você essa música Se liga aí Aqui na nada todo mundo sacaneia Vamos começar pra lá arrebentando assim Vai, vai Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga E solte o maluco que tem dentro de você Trance de qualquer jeito que agora é pra valer Só tinha um maluco que tem dentro de você Eu sei de todo jeito que agora eu não falei Se joga aí, tá ali Se joga, se joga, se joga 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 Se joga, se joga, se joga, se joga Mas eu só quero fazer, eu sei que o que eu quero fazer amor com você Mas eu só quero fazer, eu sei que o que eu quero fazer amor com você E ai, vivendo a vida na desilusão, você brincou com meu coração Por isso agora vai se arrepender, porque agora eu vou dar de doer Eu levo a vida na desilusão, você brincou com meu coração Por isso agora vai se arrepender, porque o samba é suingueira e é terrorismo a noite inteira É na madeira, é na madeira, é na madeira, é na madeira Nada do samba é suingueira, sim, joga meu filho, vai! Opa! 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 A suadeira que é bradeira na cabeça A suingueira sacana de novo mais Nesse chique de ciadeira e de besteira Que essa muvuca não tem nada igual A suadeira que é bradeira na cabeça A suingueira sacana de novo mais Nesse chique de ciadeira e de besteira Que essa muvuca não tem nada igual Meu navio bagotou, vamos arrebentar Meu navio do samba que chegou, chegou pra arrepiar E joga, joga, joga no braço e ela Chegue pra frente, pode chegar, vai quebrar Eu tô ligado, eu tô cavalo doido Saia da minha frente, eu vou te mostrar E se segura na minha vida, gente O bicho vai pegar, né? Ó, uva! Miriba! Miriba nela! Miriba! Miriba nela! Miriba! Miriba nela! Miriba! Uepa, xô! Polia que é bradeira Uepa, xô! Pocamos em a saiuá Uepa, xô! Polia que é bradeira Uepa, xô! Paga a bolsinha, barulha Azuladeira, quebradeira na cabeça Faço riqueira, sacanagem, não vou mais Deixe de ciadeira e de besteira Que essa muvuca não tem nada igual Azuladeira, quebradeira na cabeça Azuladeira, sacanagem, não vou mais Deixe de ciadeira e de besteira Que essa muvuca não tem nada igual O que lá vem o pagão O que lá vem o pagão Vamos dar rébita Cabe a doção, mas que chegou, chegou pra arrepiar E joga, joga, joga no Brasil Chegue pra frente, pode chegar pra quebrar Eu tô ligado, eu tô cavalo dando Saia da minha frente Que eu vou te mostrar Segura, já, menina, que o bicho vai pegar Rapaz, que coisa gostosa O bicho tá pegando aqui, o bicho tá pegando Mas tá gostoso Que dá aí E tima na manô É a pura sedução É a dança do verão O meu amor começou O tima na manô É a pura sedução É a dança do verão O meu amor começou O tima na manô Não faz assim, mamãe Eu sou escravo desse amor Nessa viagem de prazer Me leva que eu vou Me leva que eu vou Não faz assim, mamãe Não faz assim, mamãe Sou escravo desse amor Sabiagem de prazer Me leva que eu vou E tima na manô Dá aí Só se for devagarinho Agora só se for devagarinho Vai Rapaz, estou na TV, ó Que coisa Ai, mexa, vai Sacaneia, mamãe E mexa, 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 mexa E vai descendo, mamãe Descendo, vai E vai descendo, mamãe Descendo, bem gostosinho Vai descendo, mamãe Vai descendo, mamãe Olha a bacharia, gente Por favor, viu Sobe metendo, mamãe Metendo, vai Sobe metendo, mamãe Metendo, oh, amor Ô, coisa gostosa Sobe metendo Assim é bom, agora E tima na manô 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 Bracinho aqui Tima na manô E tima na manô Caretinha Tima na manô Tima na manô Tima na manô Tima na manô Manão Não faz assim, mamãe Que eu sou escravo desse amor Essa viagem de prazer Me leva a ver o bom Baú do pão Baú do pão E tima na manô 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 Se ligue, ligue, ligue Olha, se ligue, ligue, ligue Ah, ah, ah Se ligue, ligue, ligue Oh, ah, ah Se ligue, ligue, ligue Ah, ah Balançando a cabecinha Paralá e Paracá Balançando as mãozinhas Paralá e Paracá Balançando a cabecinha Balançando as mãozinhas Balançando as mãozinhas Balançando as mãozinhas Balançando as mãozinhas Vamos aqui, ó Pisou roto, pisou roto, pisou roto Aê! Pisou roto, pisou roto Isorotô, 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 isorotô Isorotô, 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 isorotô Todo mundo quebrando, todo mundo mexendo Não faz assim Papai gosta, maninha Tá certo se você tá certo Deixa eu saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Deixa eu saciar o meu desejo Quero estar contigo pra poder te dar um beijo Foi tudo culpa do amor Que me fez assim Hoje não dá pra viver Você luz e de mim Foi tudo culpa do amor Juro não dá ou será Se você não se derrubou De mim aí De mim aí De mim aí Oh, mamãe Eu não consigo mais me ver assim E já tô frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh, mamãe Eu não consigo mais me ver assim Já tô frio sem o teu calor Quero você perto de mim Oh, mamãe Eu não consigo mais me ver assim Só tô frio sem o teu calor Ah, só pra isso aí Eu não consigo mais me ver assim Tchau, tchau Ai, senhora Quem acha que eu quero te dar um beijo Eu não consigo mais me ver aí E se eu pôr Eu não consigo mais me ver Um beijo Ai, senhora E se eu cosse